E aí eu fui entregue ao cardeal Castrillon, que era o patrono dessa causa, e o cardeal foi lá e leu na frente do Papa, ele disse que o Papa São João Paulo II chorou, porque viu a nossa boa vontade de resolver a situação, e o Papa falou, vou resolver essa situação de campos, aí eu fiquei em Roma até dezembro, e aí naquele tempo eu disse, conversei várias vezes com o cardeal Ratzinger, que era cardeal, depois foi o Papo 16, o cardeal Ratzinger falou, não, a situação de vocês está tranquilo, vocês estão direitinho, resolvemos as dúvidas, aí o cardeal Castrillon falou, o que vocês propõem? Nós propomos o que é o certo, primeiro, aceitamos o Papa como vigário de Cristo na Terra, é o sucessor de São Pedro, segundo, reconhecemos o concílio Vaticano II como um dos concílios da igreja católica, só que faltava não aceitar, é um concílio da igreja católica, desde que interpretado segundo o magistério da igreja, claro, terceiro, reconhecemos a validade da missa atual, desde que celebrada corretamente, reconhecemos que a missa atual é a missa católica, desde que se celebre direitinho, só isso, o Papa falou assim, claro, vocês são católicos, não tem problema nenhum, o Papa então prometeu, bom, eu vim para Campos, quando foi no dia 24 de dezembro, véspera do Natal 2001, o cardeal me telefone, eu estava até aqui na sacristia, aqui embaixo, eu estava na igreja, eu estava todo tijolo ainda, eu estava aqui embaixo, atendi o telefone, olha, o Papa assinou, constituindo uma administração apostólica para vocês, está resolvido, olha, foi o presente de Natal, e eu vou aí a Campos para resolver isso, está feito, 18 de janeiro, aí o cardeal veio, de 18 de janeiro, 2002, na catedral, instituiu a administração apostólica.